Você tem 5% de retorno nas peças vendidas com diversas linhas que agradam a todos os tipos de clientes. E você está pensando no dia dos namorados? O dia chegou! A S.A. é o presente ideal para surpreender quem você ama. E eu já aproveito aqui para passar dicas porque eu estou aqui com lindas peças. Olha só, Everton, deixa eu mostrar aqui que fica melhor. Esses dois anéis aqui foram as minhas escolhas para hoje. Dia dos namorados, combinando aqui com esse look vermelho. Mostrando também aqui, olha, apostei hoje em brilho e em um brinco um pouco maior que está combinando então com o colar. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bem retinho e bem bonito para vocês aí que estão em casa. Então, excelentes opções de presentes nesse dia dos namorados e o ano todo, na verdade. A S.A. distribuidora de semijóias e acessórios fica na rua Pedro I, edifício Holanda Center, loja 1. Você também pode entrar em contato através dos telefones que aparecem aqui na tela. 3221-7315 ou WhatsApp 988-584439. Lembrando, dei uma priorizada aí nesse número de WhatsApp que a Dona Sandra vai estar atendendo a todo mundo, tá bom? Agora a gente vai...